Bom, de acordo com as novas informações que recebemos hoje, nós estamos em crise desse comitê, faço cor as palavras do delegado da Rússia em seu último discurso, que citou que não temos certeza se essa nuvem de radiação química, digamos assim, essa nuvem de poeira foi realmente produzida por urano enriquecido, então nós não podemos acusar com toda certeza a Coreia do Norte, não podemos tomar medidas contra a Coreia do Norte de maneira alguma em relação a isso. Se também foi desenvolvido e foi enriquecido urano em território próprio, bom, já foi uma etapa, como diz aqui no documento, que foi superada e a Coreia do Norte queria que elas se pronunciassem. Muito obrigada.